Agora, presta atenção, qual que é o problema de você eliminar a válvula termostática que pouca gente presta atenção no que faz? Essa aqui é uma válvula termostática do AP, então a pessoa chega lá embaixo, deita ali na frente do lado esquerdo do carro, tira os dois parafusinhos com L10 ou com uma 10, uma combinadinha ali, né? Tira ali os M6, tira a válvula termostática, coloca juntinha, aquele anelzinho de vedação, coloca no lugar e está resolvido, eliminou a válvula termostática, a água vai ficar passando no radiador e vai esfriar o motor, se lascou. Isso mesmo, presta atenção, para e presta atenção que pouca gente faz da maneira certa. O que acontece nesse momento quando você elimina a válvula termostática, só tira ela? Essa água, para que tem essa passagem aqui? Quando a válvula termostática está fechada, que ela não abriu ainda para trocar água com o radiador, a água que está vindo, está aqui em volta, em vez dela passar para o radiador, ela sobe, então ela vem do bloco do motor e sobe para o cabeçote, vem do bloco do motor e sobe, ela faz a recirculação interna. Quando a válvula termostática abre para liberar a passagem da água que está vindo do bloco do motor para o radiador, ela estanca essa parte de trás e para de recircular. Quando o cidadão tira a válvula termostática fora, em torno de 50% até 60% da água fica só recirculando no motor e o resto vai passar pelo radiador. Então a pessoa tira a válvula termostática achando que o motor vai esfriar e ele não esfria. Ele demora um pouquinho mais para esquentar, mas ele esquenta, esquenta, esquenta e trabalha quente o tempo inteiro. Por quê? Você eliminou ela, uma parte já vai começar a circular no radiador, mas 50%, 60% está recirculando dentro do motor. Vocês não têm noção o quanto de gente que tira a válvula termostática e não sabe quanto isso causa problema no motor não trabalhar com ela. Tá, mas o meu motor é turbo. Eu ouvi falar que todo motor turbo tem que tirar a válvula termostática. Não, não precisa, não tem que tirar. Ah Eduardo, mas eu quero o meu motor trabalhar mais frio. Beleza. As válvulas termostáticas, por exemplo, dos motores mais antigos, elas costumam ter a sua temperatura de abertura mais baixa do que os mais novos. Por quê? Para aumentar a eficiência do motor. Por exemplo, uma Petur, se pode trabalhar com 80, 90 graus? Pode. Agora, ele tem que estar bem alimentado e a hora que a válvula abrir, ele tem que ter poder de resfriar rápido. Não pode é o seguinte, ter o motor chegar a 90 graus, a válvula abrir, o elétron funcionar e ele vai continuar a 90, 92, 94, 95, 98, 100 graus. Não, não pode. Ela abre com 90, ela vai chegar, vai abrir com 90, o motor chegou a 90, vai cair um pouquinho, 90, ele a pouco liga o elétron, 92, 93, liga o elétron, já cai para 85, já pronto, já acabou, pronto, resolveu o teu problema. Significa que teu radiador é bom, teu eletroventilador é bom, de boa qualidade e boa eficiência. A válvula termostática serve para isso, para regular então essa troca de temperatura, né, entre o motor e o radiador, mas para manter o motor sempre estável, numa média de temperatura bem legal, aonde você consiga ter um acerto bom, principalmente a economia de combustível. E muita, mas muita gente mesmo erra, tirando, eliminando a válvula termostática, tá? Então não deixe de usar, isso é muito importante para um bom acerto e um bom funcionamento do motor.